A Petrobras anunciou nesta quarta-feira a venda da totalidade de seus ativos no Polo Carmópolis, em Sergipe, para a empresa Carmo Energy, subsidiária do Grupo Francês 20. A operação custou 1 bilhão e 100 milhões de dólares, o equivalente a 5 bilhões e 700 milhões de reais. A Petrolífera tinha participação em 11 concessões de campos de petróleo e gás do complexo. Em comunicado, a Petrobras informou que a produção média diária do Polo de Carmópolis foi de 4.500 barris de petróleo e de 22.000 metros cúbicos de gás natural durante o último mês de novembro. A companhia brasileira também disse que 823 milhões de dólares já foram pagos pelos franceses em 2022, enquanto os outros 275 milhões vão ser quitados ao longo dos próximos 12 meses. Ainda segundo a Petrobras, o acordo de venda foi assinado em 2021.